Olha, continuando o nosso bate-papo da semana passada sobre o eletroestimulador com a prática da atividade física. As pessoas estavam tendo muitas dúvidas, então semana passada a gente conseguiu esclarecer todas e a gente continua. Porque as pessoas falam assim, mas quem pode? Qual a contraindicação? Tem idade pra isso? Vamos lá, explica pro pessoal de casa. Todo mundo pode fazer? Todos podem fazer. Lembrando, a gente força, reflisa bastante isso, que o método é personalizado de acordo com cada indivíduo, com cada pessoa. Então, existem contraindicações sim, que são as três de extrema, que é epilepsia, marca passo e grávidas. Que é o que a maioria já tem. Agora, a questão de patologias, que são dores, todas as questões patológicas, dependendo do nível da patologia, do que está causando a inflamação ou dor, ou seja, te pede pra que seja orientado junto com o médico pra gente otimizar o resultado. Só que são minorias, porque o método trata a musculatura, entendeu? Se você tem uma artrite, uma artrose, fibromialgia também... Sabe que hoje eu gravei com a doutora Flávia, reumatologista, sobre fibromialgia, porque esse mês é um mês de conscientização de fibromialgia. E você sabe qual é o tratamento principal pra quem tem isso? Atividade física. É, porque tá muito relacionado à psicológica, ansiedade, insônia, depressão. Então, tudo isso gera o quê? Gera dores nas articulações, que daí vai... Andando pelo corpo. Andando pelo corpo todo, entendeu? E falta o quê? Movimentar. Sim. Por isso que a eletroestimulação tem isso e qualquer exercício, atividade que faça pro corpo, tem benefício pra saúde. E o interessante da Tesléticos é que você pode estar vindo pra cá, fazendo aula, ou eles vão até na sua casa. Às vezes você não quer sair, quer ter a comodidade de poder ficar em casa. Se a gente tem, por que não, né? Por que não. Eles vão até você, eles levam o equipamento e eles vão dar aula pra você, igual aqui aí na sua casa. É só você agendar. E assim, não tem limite de espaço, fica preocupado, não tem peso. Um quarto já dá pra fazer. Isso, no quarto, na garagem, na sala, na sacada, tendo dois metros quadrados, entendeu? O suficiente pra tecnologia e energia, né? Com certeza, gente. A atividade física, eu falo que ela é prevenção de todas as doenças que a gente imagina, né? E nem imagina também. Isso mesmo. Violi, vamos deixar então o endereço e o remônio pra que eles entrem em contato. Isso. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, venha até a rua Santa Cruz, número 1081, bairro Alto, e o nosso telefone é o 993-419-9319. Chama eles no WhatsApp, tire suas dúvidas, agenda um horário e venha fazer, que eu tenho certeza que você vai amar. Porque assim, 20 minutos rapidinho, a hora que você viu já acabou e você já tá aí com a sua dose diária de atividade física. Faça parte do futuro, venha conhecer o treino mais revolucionário. Que fácil. Um beijo de você e até semana que vem. Obrigado, amor.